E teve início ontem aqui no Parque de Vaquejada Maratá, na cidade de Trisdela do Vale e encerrou agora há pouco a Tropa da Independência, mais um evento com a grande marca do Parque Maratá que inclusive foi um sucesso. Estou aqui ao lado do organizador, vai falar pra gente sobre esse evento. Paulo, encerrou agora há pouco, né, essa Tropa da Independência aí, fale pra gente como foi esse evento. Bom demais, deu uma programação, como eu falei anteriormente ao meio de comunicação de vocês aí sobre o limite de senhas. A gente faz, a gente tem uma programação. A programação nossa era pra começar ontem às 18 horas, só que nós começamos às 20 horas e terminar pela manhã. E foi, adiantou um pouco, terminou agora já quase 9 e meia, 10 horas da manhã e mais dentro do que do esperado, entendeu? Muitas senhas querendo fazer, mas a gente não faz porque é a nossa programação. É um limite, é limitado. E ontem à noite o forrozão também, muito bom. Amanheceu o dia, às 7 horas da manhã, o Rony Alberto Nata estava tocando ainda, entendeu? O camarote manda boa e superou a expectativa. Muitas pessoas, apesar de ter muitos eventos entre os dela e pedreiros, mas todo mundo tem que fazer seus eventos. E entre os dela, a Marca Maratá é assim, é uma estrutura como todo mundo pode ver, entendeu? É uma coisa totalmente voltada para o público, entendeu? Fazendo dentro da normalidade. É um dia que, assim, terminou a vaquejada, a tropa de elite, mas ainda tem, ainda sem ver, gelada. Daqui a pouco vamos ligar o som e vamos tocar até o final do dia, até porque é feriado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente, vamos fazer essa programação agora de dois em dois meses, vamos fazer a programação. Tanto o camarote vai funcionar, como a pista de vaquejada. Paulo, a população brincou com tranquilidade, não foi registrado nenhum incidente? Nenhum incidente, graças a Deus. Quero aqui agradecer ao coronel Aguiar pelo apoio que nos deu, com as viaturas da polícia, pessoal de moto, vieram aqui, entendeu? Houve um incidente de dois jovens que já teve um incidente, mas é assim, é uma coisa que acontece. Foi uma coisa, uma fatalidade, entendeu? Mas a gente fica triste porque a gente quer aqui que não foi dentro do parque, foi fora, mas a gente não queria que tivesse acontecido nada com ninguém. Porque o ser humano, a vida tem que ser preservada. Mas a segurança do parque aqui foi tranquila, entendeu? Lugar para estacionar à vontade, o povo brincando com tranquilidade. E isso nos deixa felizes porque a gente faz isso com a certeza de que a gente está agradando. Nós procuramos agradar o máximo possível. Pode ter os defeitos, porque tem em todo lugar, mas quero pedir desculpa a alguma pessoa se não ficou do jeito que ele quis, mas o que nós estamos fazendo é voltado para atender o público de Trisdela do Vale, Pedreira, de toda a região. E a premiação ficou dividida como? Ficou a premiação de dois mil reais, ficou o Johnny Maciel, que é daqui da nossa região, aqui de Trisdela, ficou o de Lima Campos, um amigo nosso, ficou outro de Bernardo Mearim. Quer dizer, ficou bem dividido, mas todo mundo ficou tranquilo, todo mundo correu, todo mundo matou seu ego, porque correr boa é assim, não é só o prêmio, é você participar. E a gente ficou feliz, muitos vaqueiros e esperar para a próxima. A próxima nós vamos anunciar em breve com outras atrações e fazer um grande evento.